Isso aí, olha a locuragem, saindo aqui de Chicago e acabamos de completar 60 mil quilômetros, um total de 70. Welcome to Ontario, mais uma vez a nossa última entrada aqui no Canadá, deu certo. Aí pra quem lembra do desenho do pica-pau, era aqui nessas cataratas que ele descia com o barril dele e sempre sobrevivia, não sei se alguém sobrevive. É isso aí, olha a locuragem, saindo aqui de Chicago e indo em direção a Detroit, o trânsito é isso aí, 400 pistas e só 130 por hora. Hoje vamos fazer 480 quilômetros até Detroit, tudo pista duplicada ou triplicada, sei lá quantas pistas vai ter. Vamos saindo 11 horas porque essas 480 quilômetros a gente vai fazer em 5 horas, que é tudo assim, tudo bom no fundo. E tem uma hora de diferença de fuso horário também, então se a gente saísse muito cedo, a gente ia chegar no hotel antes do horário de abril lá, de abril check-in. Então, fizemos nossas coisas de manhã, estamos saindo agora tranquilamente aí pra uma Detroit, beleza? Bora, uma viagem pra mais. E acabamos de completar 60 mil quilômetros, um total de 70. Ah, esses 70 aí já foi faz tempo. Estamos aqui entre Chicago e Detroit, depois vamos para o Canadá ainda, pra depois voltar nos Estados Unidos pela última vez e cruzar de norte a sul. Então, provavelmente temos mais uns 20 mil pela frente. Chegamos a Detroit, uma cidade que ostenta uma notável importância histórica na indústria automobilística, sendo o berço das três grandes montadoras de automóveis, Ford, General Motors e Chrysler. Entretanto, ao longo das décadas, Detroit enfrentou desafios econômicos e sociais significativos, incluindo o declínio da indústria automobilística, o êxodo da população e também problemas com a criminalidade e desemprego. Nos últimos anos, a cidade passou por um processo de revitalização e reinvenção, e ao caminhar por suas ruas desertas, seja de veículos ou de pedestres, se tem a sensação de que a cidade parece estar em um estado de abandono atualmente. Localizado a 20 quilômetros de Detroit, está um dos principais atrativos da região, o Museu de Henry Ford, que conta a história do empresário e de suas invenções. A ideia principal deste museu é recontar a história do automobilismo no país, bem como as inovações ao longo dos anos em diversos setores. O museu abriga carros simbólicos para a história do país, como o emblemático Lincoln, carro do ex-presidente Kennedy, que foi assassinado em 1963, entre outros veículos presidenciáveis. Caminhar pelo museu é caminhar pela história do automobilismo desde sua essência, entender um pouco mais a primeira revolução industrial, e se encantar pelo Ford T, criado em 1919, e que foi um dos veículos mais vendidos na época, e que mudou a história automobilística para sempre. O museu é dividido em diversos setores, que vão do automobilismo, aviação, revolução industrial, entre outros tantos. É uma verdadeira aula de história sendo contada através de objetos que revolucionaram diversos setores, muito além do automobilismo. Para nós, foi uma experiência incrível e mais um ponto marcante na nossa expedição pelos quatro cantos da América, entre o Shuaia e o Alasca. Estamos aqui entrando no Canadá, passamos por essas guaritas ali, onde tinha que pagar uma taxa, a tabela dele do que. Agora a gente começa a subir a bote. Bote Ambassador Bridge. Vamos ao Canadá. Chegamos aqui na fronteira, cruzamos a ponte, pagamos uma taxa, cruzamos a ponte, e agora estamos aqui nas... como é que chama uma guarita, sei lá, enfim, para apresentar o passaporte, e aí a gente faz a entrada no Canadá. Welcome to Ontario, mais uma vez a nossa última entrada aqui no Canadá, deu certo, eita que coisa. Pouco movimento, eu achei até que ia ter mais gente, fila, etc. Bastante guichê, tudo liberado, então, melhor do que o esperado. Agora vamos para a Agra Falls. O cara ali pediu só o passaporte, a gente fez o Arrive Can, que é um aplicativo que tu tem que preencher toda a entrada que tu faz nos Estados Unidos. E só, pedi algumas coisas da viagem e tal, mas foi bem tranquilo, então, bora. Tem que pôr a luva, né, porque eu tirei por causa do documento, agora parar aí num canto aí pôr a luva. Na Agra Falls. Aqui o Bifurca, quem tá ali na esquerda vai pra Toronto. E aqui nós estamos indo pra, na Agra Falls. O dia tá fantástico. Vamos ver que temperatura aqui tá. 18 graus, também clima perfeito, coisa boa. Agora que faltam ainda, cento e poucos que vamos, quase duzentos na verdade. Bora. Estamos chegando aqui em Agra Falls. E na Agra Falls, ele é um, é uma cidade que faz divisa com os Estados Unidos também, né. Então, de um lado do rio é Canadá e do outro é Estados Unidos. Chegando, minha gente. Ali tem uma das cascatas. Olha, aquela cascata tá ali no, é do, tá do lado dos Estados Unidos. E a principal, que é a maior. E aqui tem uma torre que a gente, aliás, eu, quando vim em 2006, pra cá, fui comer. Tem uma vista bem, bem bonita lá de cima. Interessante que a estrada passa do ladinho. E olha só onde nós estamos. Olha que coisa mais linda esse lugar. Niagara Falls. Olha que lindo, gente. Famosas essas quedas de água. E olha só, tem um passeio de barco que tu vai até dentro da cachoeira, mais ou menos. E o detalhe é o seguinte, aqui faz a divisa com os Estados Unidos. Então, do outro lado é Estados Unidos e aqui é o Canadá. E aí, lá no fundo, aqui tem uma ponte que você consegue fazer essa travessia e entrar nos Estados Unidos por ali também. Não, e esse caminho, você vai fazendo, é um passeio que tem aqui, ó, na borda das quedas. Então, você vai caminhando aqui e vai observando, no caso, né, as quedas. Também é bem bonitinho, com flor, limpinho, como sempre, né. E aqui do lado está a Skylow Tower, que é uma torre de 158 metros de altura, onde tem um restaurante, tem um observatório, tem um piso de vidro também. É um outro atrativo. É um dos principais construtivos também aqui do lugar, além das quedas. Que linda, e olha a cor dessa água, gente, que loucura. Nossa! Que coisa mais linda. E aí, conforme você vai se aproximando aqui das quedas aqui, tá, vai, muda o vento, toma banho aqui. Vamos chover. É, e tem uma, você vê que tem uma névoazinha aqui, bem fininha. Então, mais perto que você chega, mais vende essa névoa pro teu lado aí. Olha só. Gente, e olha que legal esse ponto aqui, olha. Você está aqui, ó, o passeio está aqui, e aqui, olha, pá. Está do ladinho da queda. Ai, que massa. Olha que lindo esse arco-íris. E olha que coisa mais linda essa água, gente. Dá um volume de água aqui que é impressionante. Meu Deus do céu. Aí, pra quem lembra do desenho do pica-pau, era aqui nessas cataratas que ele descia com o barril dele. E sempre sobrevivia. Não sei se alguém sobrevive caindo aí, hein. Mas era, é aqui, ó, o lugar icônico do desenho do pica-pau. Olha só que interessante. Aqui no Canadá, se você quer comprar uma bebida de álcool, você tem que vir numa loja tipo essa, numa liquor store, que só vende bebida de álcool. Aqui você encontra de tudo, mas é só álcool. É diferente do, você não encontra no mercado, por exemplo, aqui no Canadá, né. Então, é uma coisa bem diferente. E na Alasca também era assim. Na Alasca também tinha essas lojas, onde você entrava, e aí tinha todo aquele tipo de bebida. Mas é só bebida, né, não tem comida. E aí, ao contrário, nos mercados, você encontra comida e não encontra nenhuma bebida de álcool. Interessante. E aí, aqui é o nosso hotel, ali pertinho da torre, olha que bonitinho. Esse hotelzinho. Garantimos aqui uma Blue Moon, que aqui é Belgian Moon. E depois a gente vai pegar um Schwarman ali, um árabe. E tá feita a festa. Aqui é a queridinha. Descansando, que amanhã tem estrada rumo a Toronto. Olha que bonitinho. Já bagunçou tudo, né, mas enfim. É bonitinho. O hotel, bem confortável. Olha ali, gente. Maravilha, hein. Perfeito. Depois de nos encantarmos com as cataratas de Niagara, pegamos a estrada sentido Toronto, onde tivemos a surpresa de passar por um local muito interessante, onde fizemos uma rápida parada. Olha aí, a gente chegou aqui num ponto onde tem esse canal. E aí, a gente chegou num ponto aqui que tem um canal, que é o canal de Welland. Welland. E é um canal parecido com o canal do Panamá. Só que ele interliga alguns lagos que tem aqui. O Lago Ontario, o Lago Worry. E olha só a ponte agora sendo erguida. Olha o contrapeso que tem ali. E o navio vai passar aqui do lado. Olha que massa. E é o mesmo esquema de comportas, como o do canal do Panamá. É o mesmo sistema aqui. Só que num tamanho menor, né, claro. E aí, aqui o trânsito fica todo parado, né. Óbvio. O que parece essa ponte de pé aqui. Olha que loucura. Olha ali, tem um navio. Aí já tá fazendo a travessia aí. E olha, um fato curioso é que diferente do canal do Panamá, onde os navios, eles não passam o canal ligados, né. É, são uma espécie de locomotivas menores que ancoram uma corda em cima do navio e vão puxando ele devagarinho. Aqui não. Ó, agora já acionou que vai baixar a ponte lá. Aqui o navio, ele tá indo pelo jeito com o motor ligado e tá seguindo, né. Então é bem diferente aí. Talvez se der um vento, alguma coisa, pode chegar a bater nas laterais aqui do canal, né. Vai saber. Mas ele realmente, a gente achou que teria alguma coisa atrás empurrando, né. ele, mas não. Pelo jeito é o próprio navio mesmo que tá fazendo a travessia, né, com o motor ligado, enfim. Aí lá a ponte já baixou e agora o navio já segue seu rumo no lago. Que massa. Muito bem. Chegando em Toronto, eu queria em 2006 contar uma história pra vocês. Eu e a Michelle começamos a namorar em 2005. E aí, em 2006, eu tive a oportunidade de vir pra Toronto pra ficar um mês estudando inglês. Um esquema, aquele esquema que fica numa casa de família, que acaba reduzindo bastante os custos, meus pais ajudaram a pagar, então era uma oportunidade que eu não podia deixar de passar. Deixar passar, né. E aí, naquela época, apesar de ter um ano só de namoro com a Michelle, a gente já tinha essa ideia de, sabe, estar junto, de compartilhar esses momentos legais, essas viagens, enfim, e aí que eu fiz essa viagem e na volta eu fiz uma promessa de que voltaria pra essas cidades, pra esses lugares, só que agora na companhia da Michelle. E vocês passaram 16 anos e aqui estamos nós chegando em Toronto, depois vamos pra Ottawa, Montreal e Quebec, também são lugares que eu conheci naquela viagem. Então, tem um gostinho diferente de voltar aqui com a Michelle, pra que ela também conheça esses lugares muito legais, e de moto, né, que é outra sensação. Isso aí, vamos ficar aqui por três noites e depois seguimos pra Ottawa. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto